Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastello, comigo que tá tudo bem? Seguinte, como eu já descrevi pra vocês aí no kitzinho todos os equipamentos que vai, vou te dar mais um incentivo pra você comprar o Armalete PK Brasil, customizado aqui por nós, certo? Então eu vou te falar aqui quais são as vantagens e as diferenças que a gente fez nessa arma, por isso que ela tá sendo um sucesso aí pra quem tá começando e até pra quem já pesca. Então, primeira coisa, a gente já pediu pra ela vir com o apoio de peito. Pra que que serve o apoio de peito? O apoio de peito serve pra quando você coloca a arma aqui no seu peito, você tem uma firmeza maior na hora de puxar o elástico. Então, ela já vem com esse apoio, deixa a arma aqui pra não te machucar, ou de repente ela escapar aqui pra cima, certo? Lembrando que o posicionamento de armar essa arma é sempre aqui, ó, colocou no peito e ponta pra baixo. Ponta pra baixo, puxou ela aqui em direção ao seu peito, certo? Joga pra baixo, puxou, beleza? Então é isso, mais dicas sobre isso tem lá no nosso canal do YouTube. Falando da arma de novo, ela vem aqui com o solta-linha inteligente, lembrando que eu já comparei essa arma com aquela arma da Divecon, a Arpia, aquela arma que eu não vendo, graças a Deus, porque ela não tem o solta-linha. Se você tá começando, pega uma arma sem solta-linha, você vai se atrapalhar ainda mais, vai perder muito peixe, vai se embaralhar tudo. Então, ó, solta-linha inteligente, essa daqui é a margem do seu tiro, certo? O cano é simples, ela vem com guia central, não é o guia interiço, né? É o que diferencia de uma arma já completa. Vem com um elástico só, porém, ela vem com o pino e o terminal da Enema, sem risco nenhum de machucar a tua mão, certo? Outra diferença que tem da Arpia, por exemplo, que ela vem ali com o terminal articulado, que perigoso você machucar a tua mão. Então, sai fora dessa. Então, terminal de linha, pino, elástico circular, cabeçote micro-FH. E também, pra finalizar, líder de Enema. Então, esse líder aqui, ele não vai dar memória pra ficar assim, pra ficar enroscando e te atrapalhando ainda mais, e ele é bem resistente, se você for pescar no mar, ele vai roçar nas pedras ali, não vai quebrar facilmente, igual o nylon, que é aquele que vem inicialmente nas armas, certo? Então, PK Brasil é uma arma customizada, desse jeito aqui, completinha, você só vai encontrar aqui na rota sub. E a seta dela é de inox, tá? Não é seta galvanizada, com barbatana de tubarão, 6.2 milímetros, o que facilita a arma ficar leve, certinho? Mais pra frente, você fala, Daniel, eu quero colocar outro elástico nessa arma. Pode? Pode. Só você catar outro elástico e colocar aqui, você vira um dual. Dois elásticos de 16 ou de 14 milímetros, certinho? Que é o mais indicado pra quem tá começando. Arminha fácil de armar, fácil de manusear. E é isso. Tamo junto, é nóis. Valeu!